Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou um morro com seus barracões de zinco. Aí galera, se liga, sou Carlinhos Jesus e estou aqui no Telecine, hoje é o meu top 3, tá ligado? Em terceiro lugar eu vou falar sobre o filme Fuga de Alcatraz. Ninguém nunca escapou de Alcatraz e ninguém nunca vai. Conto uma história real dessa ilha na Califórnia. Enfim, a história é muito interessante. Meu top 2 é o filme Doze Anos de Escravidão. Conta a história de um negro músico que foi fazer um trabalho extra. Bem-vindo a Washington, Solomon. Lá foi embriagado e tal, enclausurado e vendido como escravo. Se você quiser sobreviver, faça e diga o menos possível. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Ganhou três Oscars, a premiação foi excelente e o filme eu mais que recomendo. O meu primeiro lugar vai para Flores Raras, um filme nacional que conta a história de uma poeta americana e arquiteta carioca Lota Macedo. O que você está pensando em fazer com essa área aí ao lado das pistas, hein? Por que você não transforma isso num parque? Aí sim você vai entrar para a história. Pra passear! E a belíssima atuação da Gloria Pires. Onde você aprendeu a falar tão bom inglês? Por ler seus livros, amor. Tá aí as minhas três indicações, né? De três grandes filmes que eu assisti no Telecine Play. Um grande abraço para vocês. E aí, galera? Se liga, bom carnaval! Aí, sete, oito, um, dois, três, giro, cinco, seis, sete, oito.